Música Atrás de você, Castela, bem nessa casinha que tem atrás do posto Aí ó, você passou dela, pega a Marcia Tô chegando aqui também, vou pegar Vamos fazer um dinheirinho que a gente tá, pra financiar, tá ligado? Vamos dar uma farmadinha que faz parte, hein galera, trabalhar um pouco Sim, tem eu, eu vou fazer o resgate O ponto é lá no banco onde eu subi um tiro no taxista E aí irmão? E aí rapaziada Quem é que vem de lá? Se identifica aí E aí? Cuidado aí com esse cara aí O que é que tá rolando aí? É a Jéssica? Rapaz, meu nome é Zé Bostola, e aí? O que é que tá acontecendo por aí? Ah, esse cara aí, né? Vendei informação pra ele Esse maluco aí, Castela, que maluco lá da P.R.E. Ah, sim, tem Mão na cabeça, baixa arma, baixa arma Baixa arma, baixa arma Baixa arma, nós tiramos teu celular E aí, policial, né? Tá ouvindo? Tá ouvindo, irmão? Entra no carro, entra no carro O que tu vai botar em pé O que tu vai botar em pé? A câmera em primeira pessoa A mulher tem Aqui, filho, aqui Fala que se vai tentar te assaltar Fala que a gente vai ser parceira aí Que vai vender as informações pra eles aí O que tu vai botar? Ô irmão Ô irmão Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Entra no veículo Entra no veículo Entra no veículo Fala a boca Fala só tua boca Vocês sabem quem vocês estão sequestrando Né? É o seguinte Teve uma rapaziada minha aí Que negociaram arma com vocês aí Pra vocês, entendeu? Não, negociaram os pontos de informação aí Os pontos de... Meu amigo, tu já botou a câmera dentro do carro Tu já botou a baixa mão dentro do carro Você tá amarrado Fala a boca, meu irmão Fala a boca Eu só vou... Eu só... Escuta, rapaz Eu sou teu parente Eu sou teu irmão Não é filho da minha mamãe Não sou teu irmão, meu parceiro Não sou teu irmão Baixa a sua voz aí Eu já tô fazendo tudo que você tá fazendo Aqui é o Zé Bostoli E teve gêmea agente aí E que passou informações valiosas aí pra vocês aí De arma aí E outra situação, irmão É isso mesmo? Vocês vão continuar o sequestro? Ué, mas aqui eu só tô te levando pra gente conversar É o quê? Você tá vendo essa mulher aí na frente do veículo aí? Tô vendo, irmão Tô vendo Então, esse dia aí Ela tava na rua Ela me chegou em casa Me contando que você mexeu com ela Como é que você mexe com a mulher dos outros na rua Sem saber de quem é? Ô, irmão Eu só confundi aí com... Eu só confundi aí com uma amiga minha, entendeu? Porque ela tava presa E eu não sabia se ela tinha saído Entendeu, irmão? Entendi Mas assim que eu percebi que não era ela Mas ela chegou em casa me contando outra história Que você tava dando em cima dela, meu parceiro Como é que vai ficar essa história? Não, negativo, irmão Eu já tô explicando aqui Você tá falando com o cara homem Você não tá fazendo... Você não tá falando com qualquer uma pessoa Eu já te falei Já me identifiquei pra você Meu nome é Zé Bostola Eu tenho uma influência forte aí na cidade E eu já te expliquei Que eu me confundi, entendeu? E você sabe com quem é que você tá falando? E você sabe com quem é que você tá falando? Não sei não Mas eu gostaria de saber, irmão Eu sou cérebro Ah, aí sim Pode falar pra fora, rapaziada Que eu sou cérebro É o cérebro, né? É você mesmo, irmão Tá lá no meu caderno Minha esposa é o Pink A minha esposa é a Pink O meu parceiro aí atrás é o Ribamado Ah, beleza Aqui no norte Aquele posto faz parte da gente Então ali Olha o tráfico ali de morfina Alguém chegou falando Que o Zé Bostola Ia tá permitido trafegar ali Como é que vai ficar a situação? Eu tô ligado que vocês mandam na cidade Mas no norte Se for sal da cidade Aí já é outro esquema Ah, quer dizer que no norte aqui A morfina ali É vocês que mandam, então? Não, cara A gente manda Mas só que a gente não cobra Você só tem que tá informando a gente Quem tá vindo trafegar aqui E outra coisa Eu não quero mais ver sua rapaziada Vindo assaltar a lotérica aqui no norte não Entendeu? Nem loja nem nada Só não rolou nada? Quem é vocês mesmo? É o que? FDN? FDN? É o que? É família do norte? Como é que é o negócio aí? Fala aí Não, a gente não dá informação de quem somos Só somos do norte Ah, vocês é do norte, né? Beleza, então A gente faz padrões aqui Beleza, então Então rola o troio aí, irmão Bola pra frente Aqui é cabra homem Aqui é Zé Bostola Aqui não baixa cabeça pra homem nenhum Entendeu? Entendi Você tá sequestrando aí, irmão? Eu não tô... Nenhum momento eu falei que é um sequestro Desde quando você me amarra e coloca... Desde quando você me amarra e me coloca dentro de um carro É um sequestro pra mim Entendeu, irmão? Deve do carro Me acompanha aqui, por favor Deixa eu tirar o carro Se eu soubesse... Se eu soubesse aquela mulher de algum conhecido Eu não... Me acompanha aqui, por favor Eu não teria mexido Entendeu, irmão? E mesmo assim Ela não me deu bolas Eu deixei ela ir embora Entendeu? Eu nem sequer eu peguei nela, irmão Toquei nela Então, o que é que vai rolar aí? Vista bonita, não é? Vista bonita Vista bonita, irmão Olha lá, vista bonita Vista bonita Certo Quer dizer que vocês são no norte, né? Somos no norte O senhor tá olhando bem pra minha cara? Tô olhando sim, irmão Entendi Então é o seguinte Eu não quero mais ver o senhor dando em cima da minha mulher, entendeu? Se não o senhor sabe voar O senhor sabe voar Não sei voar não Que o homem não foi feito com a asa Entendi Tô entendendo Só que a hora da próxima vez Se eu pegar o senhor dando em cima da minha mulher na rua A história vai ser diferente, entendeu? Que não é uma ameaça É só uma ideia Entendi, irmão Como você tá me explicando que era sua mulher Com certeza eu não vou mais mexendo com ela, entendeu? Não precisa nem você avisar Eu quero conversar com o senhor o seguinte O senhor é o Zé Bostola O senhor tem um conhecimento lá da favela O senhor é dono do morro, algo do tipo, né? Eu sou dono de lá da favela, irmão Ok É o seguinte, eu vou chamar a minha esposa aqui e você vai pedir desculpa pra ela, ok? Tudo bem, pode chamar a sua esposa aí Amor, chega aqui, amor Vamos abaixar a arma Foi esse cidadão aqui que deu em cima de você lá, não foi? Ficou falando várias coisas pra mim Ficou me também, me chamando Depois me chamou de Jéssica, te conversando aí Isso aí prova Isso aí prova A parte da Jéssica aí Prova que eu realmente confundi você com a Jéssica Entendeu? Você tava de costa E praticamente ela anda também com o cabelo amarrado Eu achei que ela era a Jéssica Desde quando eu percebi que não era Eu parei de mexer Foi quando você saiu andando E você acabou de provar aí Eu falei no nome de Jéssica Porque eu achei que era a Jéssica, entendeu? E aí, é de cara homem ou não é? Falei a verdade, irmão Ela acabou de me provar aí E te provar Estou compreendendo aqui Ela tá aqui E ela tá escutando o que você tá falando, viu, amor Ele pediu desculpa Ele sabe pedir desculpa Só que é o seguinte, ó É, sobre a informação É o Lucas aí ou é o outro? O cidadão hoje me abordou lá Só que a gente já tem dias fazendo, entendeu? Então, pra evitar algum tipo de treta Ele me cobrou 5 mil Eu paguei ele 5 mil Só pra ele não ficar arrumando treta Pra não dar treta de vocês com a gente Então, essa é a informação real, ok? Se você quiser, você pode estar conferindo ele Você pode estar conferindo que é um cidadão De um carro vermelho Da marca Gol Confere, tá? Sim, sim É do meu pessoal É do meu pessoal de lá no morro Então, só que agora é o seguinte Vocês estão sabendo que tem gente aqui no norte A gente não vai sair do norte Pra fazer bagunça lá na cidade E vocês aí evitam estar assaltando aqui Pra estar moradona reclamando com a gente aí Porque a gente passa aí Abordando, cobrando o nosso Todo dia aí, entendeu? Todo domingo De domingo a domingo A gente passa aí nos comerciantes Pegando o nosso, entendeu? Então, assim Evita estar fazendo bagunça aqui Ok, Sousa? Entendi, irmão Entendi as suas exigências E o senhor tem alguma exigência pra falar, senhor? Não, não tenho nenhuma exigência não, irmão Depois eu até vou te convidar pra um churrasco lá na favela Lá, no meu barraco É humilde É humilde, entendeu? É uma casinha humilde É um barraquinho, mas Dá pra muita gente Ok, você só avisa o seu pessoal Se eles virem a nossa viatura aí, ó A gente geralmente tá trocando o carro toda semana aí, entendeu? Mas se eles virem ficar aí E se ser um dos nossos aqui do norte Pra eles se identificar que é do senhor, ok? Porque se não for aí Olha pra trás aqui Eles vão aprender a voar, entendeu? Ah, entendi Aí sim, então... Marquei senhor, eu vou te levar no local aí Tá deixando o senhor aí Tô bem Me acompanha por favor Ainda tá com a mão amarrada aí, ok? Tô bem E aí, o que é que estão fazendo aí? Tô aqui Procura Esperando o cara Acabar de se abordar De ir pela polícia Pra pegar o carro E se você presta Eu entro no carro aí E aí, irmão Você pode me entregar minhas coisas Principalmente meu celular Porque de meia em meia hora Eu tenho que passar informação lá pro meu pessoal No final a gente faz isso Não se preocupe, não Se mexer com nós Ei, 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 ei E se mexer com nós A bala come A bala come A bala come Tudo bem, irmão? Tô piando aí Parceiro desaforado O cara desaforado Irmão Me pegou Me algemou Botou capuz na minha cabeça E me levou pra um morro E me obrigou a olhar pro mar Me obrigou Perguntou se eu tinha asas pra voar Gostei Ai, se eu não sou um bandido louco Que seria de mim Eu não tava dando risada nessa hora Foi ele, mas pedia sem você Eu não entendo não Eu posso descer ou como é que é? Pode descer, seu der Ok, seu Zé Então, é só esse recado aí De tirar limpa a situação De seu ter dado em cima da minha moleque, ok? Entendi, cadê? Não vai desatar minha mão aqui, não? Me dar meus pertences? Sim, 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 sim O... O aí vai amarra Pode desamarrar o mesmo Beleza Tô desamarrando aqui Tá aqui seu celular, seu agostola E aí, parceiro? Vai lá, segue em frente, mano Valeu Valeu Bom serviço, senhor Bom jogo e bom em ti Bom serviço pra vocês também aí Valeu, meu querido Oi, seu médico Minha perra tá doendo muito Já tô com o meu celular Tô com o meu celular aqui na mão Tô com o meu celular aqui na mão A gente vai fazer uma grande reunião aí Nunca vista aí na boate Tô com o meu celular aqui na mão Três sacos pretos Três sacos de cabeça Três sacos pretos Não é saco de pano não É saco plástico mesmo E prepara um escassetete bom aí Aqueles bem seguros Aqueles escassetetes de borracha Sabe Prepara um tanque aí cheio de água A gente vai ver se tem gente que sabe respirar por mais de 30 minutos dentro da água Não é saco de pano não